Tem dias que olhar pra trás parece obscuro Que se aguentar e tirar das mãos O compromisso de um chamado Tem dias que se esconder parece solução A dor machucar a alma e tirar a visão Não queremos ser voltados É assim Só fala de ter fé por quem já passou Só fala de fé quem já precisou Acreditar naquilo que não virá Tomar a sua cruz e carregar Às vezes é por mim faltar A vida está com vontade de chorar Não está querendo se calar Ou me pensava em resolver Sorri e me agraça Para alguém com Deus permanecer A vida da cabeça é um diluvão Percebe o que ele vai te curar Percebe a prata multidão Vai pegando o seu caminho natural Maeve kurzín Ter-o chamado É servir com o coração Não é podreo que ele vai te curar De tempo da rápida De tempo da falância O meu Deus é tão Ter-o chamado A vida mesmo Ele não consiga A morte Não desista Deus garante E cada vez Vai ser testemunho Pra você voltar Deus é um paz Capacitar Cada vez que não vai dar errado Se coloque de pé Receba a luz de pé E com o papel Chamado Deschamado É servido o coração Não é como dizer Não é como é a infância Que demora a palavra Do Senhor Deschamado Não é como A humildade vai se mover É servido ao mais Deve me perder E na palavra Que a vida tem mais Então Não consiga Amar Sim Não desista Deus garante E cada vez Vai ser testemunho Pra você voltar Deus Que demora a palavra Que demora a palavra Não é como dizer Não é como dizer Amar Se coloque de pé Receba a luz de pé E com o papel Chamado Se coloque de pé Receba a luz de pé E com o papel Chamado Não é como dizer Amar Não é como dizer Mas